Vamos começar o jogo, na quadra nós temos Daniel, Henrique, Alexandre, Rosa Junior, Fernando, Matheus e Lucas. O time do Rapidson bem grande, rapaziada bem alta, não sei se é o mesmo time que jogou da outra vez, me olharia, mas vamos para cima. A gente não vai ser fácil, vai ser Pedrinha, vai subir o Fernando, subiu o Fernando, brigou a bola, ficou com o Alexandre. Falta o Lucas, Lucas perde o João, passa para o Fernando, lá vai o Fernando, falta o Fernando. Primeiro lance líquido do Fernando, chutou, não converte, 0x0. O segundo lance líquido do Fernando, chutou, não converte, o Lino vai dar para a bola, fica com o fim do Rapidson. Mas vem o Camisa 27 na velocidade. Recadencia, para, passa, olha. Camisa 13, rodou, Fernando para na frente, não cai, fica com o Matheus, Matheus vai dar para a bola, e a bola bate no jogador do Rapidson e fica com o gladiador. Vai o Lucas. O Lucas vai sair para abrir. Vai para dentro. Vai o Lucas. Vai lá dentro o Lucas, vai subir, subiu, teve tocos, vai o Fernando, rodou, não cai, briga pela bola. Fica abrigado ali, é o Fernando e a bola presa. Se é a bola presa, é o gladiador. Não, deu bola para o Rapidson. Deveria ser para o gladiador, porque a bola saiu. Ah não, ao contrário, a bola tem que pegar para o gladiador. Então lá vem o Rapidson. Daniel tenta parar, vai o 3, vai chutar de 3. Boa, não converte. Briga pela bola do Fernando, que eu não me deixei com o Lucas. Lucas vai subir o Daniel, o Daniel vai subir. Na de 2, não cai. Briga o Alexandre pela bola. Fica com o pessoal do Rapidson. Agora o Rapidson em velocidade, não infiltração. Atrapalha. Marcação forte. Marcação forte. Vem rodando. Roda. Vai chutar de 3, vai tentar enfeitar a mão. Passou para o caminho de 90. E... Passou o tempo, 24 segundos. Fechadinho, não deixou passar. Então fica... Sem cesta. É a defesa para o time dos gladiadores. Destruição. Não é o Lucas. Está bem pensativo. Está bem pensando. O Zé Fernando quase que rouba a bola. Continua com o Lucas a bola. Passou para o Fernando. O Fernando passa para o Alexandre. Não é falta em cima do Fernando. É a segunda falta dos Rapidson. Lucas. Pega a bola. Passa para o Matheus. O Matheus vai chutar. Chutou. Airball. Fica com o Rapidson. O Jair. O Jair está cadenciando. Botando bola. Passa para o Camisa 27. Passa lá dentro. Faz camisa. Camisa 27. Tenta as futadas. Não brinca pela bola do Fernando. Vai subir. Camisa 23. Sobe não. Cai. A bola de 2 a 2. Passa para o Fernando. Fernando para o Lucas. Lucas vem trazendo. Um. 2 a 0 na bola. Boa. Briga pela bola. Quase cai. Vai passar para... Vai o Lucas. Vai lá dentro. Passou para o Daniel. O Daniel subiu. E é. 2 pontos. Primeiro 2 pontos do jogo. 2 a 0 para os grandeadores. Não tem o recorde. Não tenta roubar a bola. Não consegue. Não cai contra a porta. Vai lá dentro. Vai subir. Vai ficando de outra bola. Vai continuar com os rodeadores. É tempo. Está de tempo reto. 6. Vai subir. 7. 9 tecnó ideais. Vai o Lucas, o Lucas vai passar para o Daniel, o Daniel vai cortar, vai lá dentro, vai na G2, e cai, bela bola para o Daniel, eles vão 4x0, está vendo o Rappers, vai trazendo a bola, a defesa tem que ficar fechada, tem que fechar essa defesa para o Rappers não entrar, o Alexandre vai passar na camisa 27, vai com a camisa 23, vai tentar lá dentro, passa a bola com a camisa 6, camisa 6 naquela bola, e deu falta do Daniel. Esses dois vão subir para o Rappers. Primeiro chute, chutou e não converte, camisa 6. Vai para o segundo chute. Vai chegar lá, chutou e converte, isso é 4x1 para o Gladiadores. Lucas, vai o Lucas, vai ser dois em cima do Lucas, não, não consegue passar, vai subir, subiu, é falta no Lucas. Mais dois em cima do Lucas, não, não consegue passar, vai subir, subiu, 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 subiu. Mais dois nós seguimos para o Rappers. É o mesmo camisa 6. É o mesmo camisa 6. vai chutar, chutou e não converte, se não cair é melhor pegar o rebote, não caiu, fica com o Fernando, vai o Fernando, vai o Fernando, vai subir nas 2, sobe não, cai, briga o Fernando pela bola, passa com o Daniel, o Daniel vai chutar de 3, não cai, fica com o Hertha, não se é 4 a 1 ainda, fechou, é bola dos gladiadores, mas a Deus está fechadinha, está tentando marcar bem. Vem o Lucas, manda a pessoa abrir, essa que abre, vai o Lucas lá dentro, subiu, converte, bela bola do Lucas, isso é 6 a 1, ele continua fechado, não pode ter dispensância, o Répera vem passando bola, briga o Fernando, o Daniel é 27, fica com a bola com o Répera, o Répera não é falta, falta em cima dele, já é a terceira falta dos gladiadores em menos de 2 minutos, tem que segurar nessas faltas, senão daqui a pouco vai ficar todo mundo pregerado, o importante é que foi pelo menos uma falta para cada um, o Répera é 27, o primeiro lance livre, chutou e não converte, vai para o segundo lance livre, chuchou, não cai, bola fica com a camisa 35, não cai, fica com a camisa 23, não cai novamente, a falta, falta o Fernando novamente, vai para o lance livre, continua 6 a 1, com a camisa 23, sai o Fernando, entra o choco, continua o gladiador, chutou, não converte, o Fernando saiu porque estava com 2 faltas já, muito pouco tempo, o time hoje está com pouca rotação, tem poucos jogadores, ele só com 6 jogadores, vamos, vai o segundo lance livre, chutou, não cai, bola fica com o Matias, mas depois passa para o Daniel, o Daniel ia passar para o Lucas, o Lucas passa para o Daniel, vai lá dentro, chutou, foi pouco, bola quebra com o Choco, Choco para o Daniel, Daniel para o Alexandre, vai o Alexandre lá dentro, tentou chutar, chutou, não cai, bola fica com o Réperes, chegou 6 a 1, vamos lá, o Réperes vai lá dentro, gola na bola, andou, andou, Daniel força ali, o jogador acaba andando, Daniel errou ali, passou para fora a bola, deu mole, agora a camisa 27, vai tentar lá dentro, o Choco fecha ali, Daniel fecha, vai tentar lá dentro, chutou, cai a falta em cima dele, Daniel fica com duas faltas, entra Luan, chocou, não converte, não converte, mas pega ali, pega e é sexta, 5 a 6 a 3, Luan passa para, para o Matheus, lá vai Luan, Luan acertando outra bola, está de tempo, o Matheus não está de tempo, a Luan está 6 a 3, vamos voltar, vai chutar de 3, chuta ou pode empatar, empata, e isso é 6 a 6, vem o Lucas, passa por um, parou, Alexandre, volta no Alexandre, falta embaixo, isso representa, ele está igual, Lucas chega lá, passa por ele, vai tentar lá dentro, vai tentar lá dentro, primeiro step, chutou, não, cai, fica com a bola com recorde, não, 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 converte, a bola vai para fora, a bola de gladiador, Matheus passa para o Alexandre, entrou, que linda bola do Alexandre, do choco, vai ter um, vai ter um bloqueio em cima do Lucas, vai ter um camisa 6, vai tentar lá dentro, vai chutar de 3, chupou, não, vai, não vai pegar pela bola, não consegue o Alexandre, sobe o 23, não, cai, fica com choco, o meu cidade do choco, passou lá para Luan, Luan vai subir, subiu, é forte em cima do Luan, muito rápido, transição, mas não deu tempo dele chegar e pegar a bola, não chegou certinha para ele, não converte a primeira bola, o rapaziada ainda está com o arremesso frio ainda, não converte, fica com o recorde, para a defesa, vai ter um recorde, roda a bola, vai tentar lá dentro, passa a camisa 6, camisa 6 vai chutar não, 18, chupou, vai cair, não caiu, liga pela bola, fica a camisa 23, roda, vai tentar lá dentro, tentou, vai chutar, camisa 6, chupou de 3, não caiu, a bola volta para o seu dia bom, o jogo está muito morro, ainda hoje, também de manhã, a galera vem cansada, vem com sono, daqui a pouco pega fogo, no segundo termo, vai ver um jogo melhor, passa o chupo para o Luan, vai Luan, vai tentar lá ganhar, passou, não cai a bola, briga o Lucas, fica com a camisa 6, do, 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 do recorde, vai fazer um recorde, passou para a camisa 15, 15, camisa 18, camisa 6, para, pede a mim, botei, chama para a camisa 0, chupou de 3, não, o cara não está no ganamento 8, pega um rebote, empata o jogo, isso é 8x8, chupo, tem que trabalhar, dá, passa para o Luan, Luan vai tentar, vai chutar de 3, chuta, do converte, bela bola de Luan, e isso já vai a 11x8, uma bola de 3, não se canta, vem para cima, andou, pau, pode atacar, ele está no ganho de 3, falta um minuto, para o primeiro quarto, o Luan é 11x8, jogadores, um minuto é muito jogo, tem 3 postes de bola, passa para o Matheus, o Matheus não anda, passa para o Lucas, o Lucas vai tentar lá dentro, passou para o Matheus, o Matheus subiu e cai, bela bola de Lucas, bela visualização, uma boa assistência do Lucas, com isso, vai para 3x8, o Matheus é 6x8, passa para o Matheus, vai tentar lá dentro, fechou, rodou, não, cai, briga pela bola, fica com o Lucas, não, fica com o Alexandre, Alexandre vai na Bela, vai subir, subiu, ele não cai, e aí é falta, falta em cima do Canegas dela, a bola não caiu, caprichosamente ela não cai, os dois continuam como 13x8, como já passaram as 5 faltas coletivas, vão ter 2 lances livres, camisa 0x0 do Renato, chutou, converte, e aí é 3x9, chupou, não cai, invasão é, a bola invadiadora, e isso é 3x9, tem um ataque invadiador, e aí é 3x9, tem um ataque invadiador, e aí é 3x9, isso volta, é mais um ataque para o Renato, 3x9, vai chutar, não, cai, Luan fica com a bola, vai o Choco, 10 segundos, vai o Choco, vai lá dentro o Choco, passa para o Lucas, Lucas briga pela bola, fica com o Renato, vai acabar, vai chutar, vai chutar, chuto, e converte, no escuro do cronômetro, por isso, é 3x11, no escuro do cronômetro, vamos para o final, acabamos o primeiro quarto, já voltamos com o segundo quarto, confirmando, 3x11 para os gladiadores, nesse momento, vem o segundo quarto, vai passar para o Luan, vai Luan, Luan vai tentar ir lá dentro, vai chutar de 2, e chutou, não, cai, vai ganhar o recorde, pode tanto empatar, quanto passar nessa, falta, falta, falta do Alexandre, e chutou, não cai, e chutou, e pega o futebol com o Alexandre, e a bola, o Alexandre, passa, passa, passa para o Choco, o Choco vai armar, vai lá dentro o Choco, passa para o Matheus, Matheus para o Lucas, Lucas perde a bola, o Choco briga, fica com o Rappers, vai lá dentro, vai poder empatar, não é um lance livre, não é uma bandeja, e é 13 a 13, vai o Choco, vai na velocidade, passa para o Choco, não é um lanceiro, se perde, o Choco está empatado, pode ter virado agora, vai vir o Rappers, para poder virar o placar, vai chutar, chutou de 3, e converte, não é isso, é 16 a 13 para o Rappers, vai o Luan, vai lá dentro, é falta, vai para dois lance livres, Luan, Luan está com dois lance livres, zero de acerto, vamos ver se ele melhora agora, essa estatística dele, primeiro chute, não converte, continua sem acertar o lance livre, Luan, vai para o segundo lance livre, curtou, cai, pulsa 16 a 14, para os Rappers, os Rappers viraram, Rappers vai lá dentro, vai chutar, chuta, não cai, a bola não está caindo, Luan rouba a bola, vai lá dentro, vai lá dentro, vai chutar de 2, chuta, não cai, a bola não está caindo, Luan rouba a bola, vai chutar de 3, chuta, e converte, boa bola, com isso é 19 a 17, vai chutar também de 3, chuta, não cai, Luan briga pela bola, deixa que fique com o Mateus, Lucas, passa para o Alexandre, Alexandre vai subir, por isso vai 19 a 19, com 1, com bonificação de um lance livre, alguém pediu ali um tempo técnico, vai para um lance livre de bonificação, Alexandre podendo virar o jogo, está 19 a 19, chuta de bonificação, Alexandre chutou, converteu, 20 a 19, lá vem o Réper, vem o Réper, nós sabemos que ele tem um ótimo assisto de 3, andou, bom andar, essa passada que eles vão andar, sempre dá uma andadinha, porque eles não conseguem receber a bola totalmente parada, e aí quando eles vão jogar para o lado, eles acabam andando, vem o Choco, o Choco vai lá dentro, vai subir, subiu, e é Toco, Toco em cima do Choco, Choco pega a bola, vai com o Choco, vai chutar de 3, chuta, não cai, vem lá, bom recorde, o jogo está difícil, está 20 a 19, vai com o Mássio, vai com a mão de 10, 7, passa por 55, 25, volta para o 16, agora é uma jogada, briga pela bola do Luan, mostra que é essa bola, vai Luan, o Luan tenta passar por 3, 4, não consegue, vai Alexandre, vai tentar ir lá dentro, vai chutar de 2, e é falta em cima do Alexandre, acabou o lance livre, 20 a 19, chutou e cai, olha a bola, vai 21 pontos, com essa pode ir a 22, 22 pontos, 22 a 19, consegue abrir 3 pontos, isso é bom, porque fica um pouco mais tranquilo, porque é uma bola de 3, ou dois ataques, então, isso é muito importante, dá uma respirada, e o Réper, a verdade, o time deles é Réper, no plural, 16, está ali na cadena, no Fernando, passa para o Trojo, liga, colocamos aqui, não, a briga pela bola do Luan, o Trojo, ele fica com o Choco, o Choco passa para o Mateus, Mateus já passa para o Alexandre, Alexandre para, a cadencia, vê o Choco, passa para o Mateus, o Mateus vai chutar de 3, chutou, não, cai, choco, fica pela bola, mas a bola, aí, não, 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 bateu na mão, no Camisa 98, mas aqui, não tem VAR, para a gente poder saber, né, então, vamos que vamos, logo, logo, vai, já pede para abrir ali, para pedir onde, um bloco, vai lá dentro, não, chutou 35, vai chutar, pode empatar, pega a bola com o Luan, com o Luan, vai na velocidade, passa para o Mateus, o Mateus anda com a bola, o Choco, o Choco, Oh, falta. Bom nosso livre. Primeiro nosso livre. Chutou e converte. Chega a 20 pontos. 22 a 20. Dependendo, eles podem empatar. Podem virar. Ou ficar com um ponto atrás. Chutou. Não converte. É o que eu falei. Fica com o ano. Vai lá. Passa por dois. Passa por baixo da perna. Por trás. Jogada de street. Olha o Luan. Chuta. Chuta. Chuta pro Gil. Polegar. Vai o Lucas. O Lucas vai tentar ir lá dentro. Passa pra Matheus. Matheus vai tentar ir lá dentro. Subiu. Não converte. E ela não cai. Com isso é 22 a 20. O Lucas. O Lucas. Deve ficar muito igual. Muito carinho. Mandou pra bola. Olha o Choco. Passa pro Alexandre. Alexandre vai chutar de três. Não. Cai a bola fica com a camisa 98. Reta. Olha isso. Vai subir. Cuidado com a falta em cima dele. São tipo não foi a um ano. Isso é 22 a 20. Podemos chegar a 22 a 22. Se eu acertar os dois lances livres. A primeira mão se liga. Chutou. Converteu. 22 a 21. A segunda mão se liga. A camisa é 13. Converte empate. É 22 a 22. Sai Matheus. Pra entrada do Fernando. O Choco. O Choco passa pro Alexandre. Alexandre vai tentar ir lá dentro. Um é de dois. Não. Cai. Fica com o Choco. O Choco passa pra Lucas. Vai Lucas. Vai lá dentro. Passou pro Alexandre. Alexandre pra Choco. O Choco vai subir. Passou pro Fernando. Fernando vai chutar. Chutou. Não. Cai. Briga pela bola o Fernando. E a bola é dos gladiadores. Vai chutar. Vai subir. Subiu. Falta em cima do Luano. Vamos ver se o Luano consegue acertar os dois lances livres. Até agora o Luano não acertou nenhum lance livre. O jogo continua empatado. Não. Converte. 23 a 22. Simulance livre. Converte. Que regimeu. 24 a 22. 22. Passa pra Choco. Passa pra Choco. Passa pra Choco. Choco vai lá dentro. Vai subir. Falta em cima do Choco. Dois lances livres pro Choco. Primeiro lance livre. Choco. Não converte. Não converte. Vai tentar pro segundo. E cai. 25 a 22. 22. Vai chutar. Não chute. Não chute. Alguém fechou de linha na caçã. Não foi falso. Não foi falso. Deu falso do Choco. Deu falso do Choco. Eu tinha visto que ele tinha ido na bola. Mas... Não é pra lancer livre. Não é pra lancer livre. Não é pra lancer livre. Mas não é pra lancer livre. arremesso lá, garoto, bela subida, bela bola, vamos lá, vamos remando, 27x22, arroba o choco, vai tentar apertar, a primeira parte vai chutar de 3, churra, não, cai, churra, deixa sair agora, 27x22, não churra, churra, não explica, errou, churra de 3, não, cai, bola volta para ele, vai lá o choco lá dentro, vai mandar para o Lucas, o Lucas vai chutar de 3, chutou, não, converte, tenta arrumar a bola, é o último ataque do record, 27x22, pode bloco, vai tentar lá dentro, chutou, chutou, não faz, o Alexandre, vai tentar chutar, vai chutar, chutou, de 3, não, o Carlos vai subir, vai subir o Fernando e a falta, falta em cima do Fernando, agora não se liga para o Fernando, 27x22, chutou, não converte, chutar, converte, valeu o ponto ou não? Valeu o ponto? Valeu, obrigado, 28x22, não tinha entendido se tinha valido o ponto ou não, e acaba o segundo, o primeiro tempo, acaba o segundo quarto, por isso é 28x22 para os gladiadores, vamos voltar para o segundo tempo, terceiro quarto, a bola sai com a bola do, sai com o Rappers, a bola dele, isso por enquanto é 28x22, vai chutar de 3, chutou, não converte, briga pela bola, fica com o Luan, Luan deixou brigado, bateu no pé, bola dos gladiadores, não, a bola é do Rappers, tem horas que eles botam a bola no pé, tem horas que eles não botam, o arbitragem cada hora bota um negócio, vamos lá, o Rappers, passa o cara no J35, chutou, não, cai, a bola é do Fernando, passa para o Lucas, vai tentar ir lá dentro, passa para o Luan, Luan deixou o pé de 3, não foi lá dentro, subiu, linda a bola, linda a bola do Luan, meu de sete, por isso é 30x22, vai um recorde, vai lá dentro, 27x27, chutou, 1x1, liga pela bola, fica a bola no 98, vai lá dentro, entra, rouba a bola o Fernando, segura, joga o gladiador, o salto na verdade do jogador, né? Tem problema no Tens do Luan ali, rádio gol tênis, eu acho. Opa! Dá o Lucas lá dentro, bate para o Matheus, Matheus de converso, velha jogada, 32x22, abre 10 pontos de uma parte do gladiador nesse momento, defesa tem que fechar. 27, passa para o 35, o Luan fecha, Alexandre já fecha ali, já vai o 27, vai chutar, Fernando dá um topo, já vai Alexandre, passa para o Fernando, Fernando vai lá dentro, na bandeja e cai, 34x22, pede o tempo do time do Ramp, é boa de ponta de diferença nesse momento. Ramp voltando, 34x22, vai lá dentro, 27, chutou, vai conseguir a menina do 16, não falta, fechadinho e cai, bela bola, 34x24, o Daniel levou na bola, passa para o Lucas, passa para o Daniel, passa para o Matheus, não sei para o Fernando, Fernando lida a bola no Roberto, bela bola, o Luan foi 56x24, tem que fechar novamente, já que pediram o tempo para justamente furar essa defesa que está forte, vai chutar de 3, chutou, não, cai e fica com o Fernando, o Fernando já passa para o Lucas, vem o Lucas, o Lucas vai lá dentro, pede ajuda, passa por baixo das pernas do jogador, que é o Ramp, mas acaba passando a bola errado, lá vai o Camisa 27, e, andou, andou, Alexandre passa o cara na frente dele, ele faz ele andar, 36x24, estou sempre repetindo para não esquecer, quanto está o jogo, Alexandre vai chutar, chutou de 3 e cá, bela bola, com isso, 39x24, para na frente, atrapalha, a defesa está muito boa dos gladiadores nesse momento, passa o Camisa 19, chuta, não, cai, fica brigado, mas a bola é dos gladiadores, olha do Rappers, eu acho que é do Rappers, 39x24, a bola do Rappers, ah não, é dos gladiadores, dos gladiadores, Alexandre, para chutar, chutou, não, cai, briga pela bola, não, nem briga, agora o Camisa 13, Fernando atrapalha, a bola é dos gladiadores, boa, 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 a defesa do Fernando, a defesa dos gladiadores está muito forte nesse momento, agora o Alexandre, passou para o Luca, o Luca vai lá dentro, o melhor step é a sexta, isso é 40x24, 40x não, 41, não tem 24, aqui já fechadinha, vai chutar de 3, não vai lá dentro, andou com a bola, andou com a bola, bela defesa, a defesa está um monstro, está um paparede, o Luca, o Luca está armando bem, jogou, Alexandre, vai lá dentro, o Alexandre, chutou, não falta, não falta, agora o Silvio, 41x24, Aplausos Olha, tem 1 a 24 Segundo lance do Lugo 42 a 24 R lance do Lugo, vamo lá Ringuadiador de defesa, tem que fechar Tem que fechar aquele paredão na seleção Ele tá muito boa Defesa em zona Pensativa Tem que rodar Eles cansam, mas tá muito bem Deu step, air ball, cai na camisa 98 O Daniel ajuda a tirar a bola, lá vai o Lucas, passa para o Alexandre, o Alexandre vai lá dentro, é falta em cima do Alexandre, bela cavada de falta, ele segura para o jogador do Réperes vir para um ano e bater nele e fazia falta. Ele queria um ano, mas não consegue, mas tem mais deus problemas, dois não se livrem. Converte, 43, já vence os 4. 44 a 24 e abre 2, é 20 pontos de diferença e perde tempo o Réperes. Desculpa gente, estou empolgado aqui, é 42 a 24. Me informaram que é 42 a 24, não tenho certeza. Estou aqui, precisando mexer na câmera aqui, não vai acabar a bateria, lá vai o Réperes, camisa 6, bota no camisa 93, vai subir, é falta mesmo. Fala pelo Fernando em cima dele. Mas eu corto isso. Não sei se eu peguei gente, porque estava sem bateria, vamos lá, mas já voltou aqui do tempo, time out e recebeu uma falta de camisa 23 na subida ali do Fernando foi a falta. Então, como isso fica, na verdade não está 44, não, está 42 a 25 agora. Vai chutar, chutou e converte. Na verdade converte a 26. Então é 42 a 26. Lucas, Lucas passa para o Matheus. Matheus vai tentar lá dentro. Passa para o Alexandre. Passa para o Alexandre. Parou, perde a bola Alexandre. Olha a camisa 27, passa correndo com a camisa 6. Passou com a camisa 13 e enterrou. Dá a enterrada. Olha o Lucas. Olha o Lucas, vai passar para o Daniel. Daniel vai tentar de 3. O Lucas tentou, não cai. A gente vai continuar tentando. Olha bem eles. Já estão com 27 pontos. Pegou o Alexandre. Chegou o Lucas, é legal. Tem o Alexandre, é legal. Eu acho que ficou na linha, eu não vi. Eu não vi. O início vai é 26, 27 pontos. Não tenho certeza. Dá uma descansada do Alexandre dentro do Luan. Tentou roubar a bola do Luan na primeira. A bola é do... Mandou com a bola. Bola do Jardia 2. Ué, eu não vi. O Juá. Vai para o Juá. Quanto falta o Luan. Qual o Juá. Vem, Lucas. Vem, Lucas. É louco. A minha récord. A minha récord tentando recuperar. Os contos foram muitos. Vai 35. Não, foi falta. Foi falta do Daniel. Fala do Daniel. Escorregou ali na hora. Deu um tapão e fez falta. Mas foi falta. Foi falta em cima. Vai para do Alancirio. Camila 35. E converte. Entra o Alexandre e sai do Niel. Não choque. Alexandre Chutou Não, cai o André que fica com a bola E cai, bela bola do André Mais dois pontos para os gladiadores Entrando com a bola Estou perdido nesse momento Quanto está o jogo, mas daqui a pouco eu atualizo Para vocês Vai o Choco Passa para o Lucas Lucas passa para o Alexandre Alexandre para Choco Choco vai chutar Chutou de dois, não cai Luan pega a bola Não cai Bora do gladiador Pós-ataque 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 Faltou do Fernando Dentro Não cai Campo 23 pega o rebote É falta É o ar É o ar Falta em sexta Primeiro lance livre Camisa 23 Chutou e converte É o Lucas Choco Choco para o Matheus Matheus para o Alexandre Fala um pouco Passa para o Matheus Perfeito E é falta Pós-ataque Pós-ataque Foi eliminado E se foi eliminado Não Alguém foi eliminado Por cinco faltas Não entendi o que foi São cinco faltas coletivas O seu jogador Foi eliminado São cinco faltas coletivas calendar Has terminado É a quinta falta coletiva Com a camisa 13 Ele foi eliminado E acerta o Matheus Segundo lance Não cai Fica com retas Não estou entendendo muito como estava ali Mas eu acho que a camisa 13 foi eliminada por falta De faltas Então não pode mais voltar Foi falta Falta do Camisa 23 Conhecedor não é se livre para os gladiadores Ah foi na verdade Falta do Lucas Falta do Lucas Em cima do jogador 23 O Lucas fez uma carga com os dois braços nas costas Do Camisa 23 e fez a falta Converte Camisa 23 De réper Mais um chute O cara do Camisa 0 pega Vai subir Subiu e não pega Segundo rebote dele E é falta em cima dele Três faltas no Matheus Três faltas no Matheus Não é possível no lance livre Chutou e converte Vai ter perdido aqui na pontuação Mas acredito que os gladiadores ainda estejam ganhando Não sei de quanto Mas não é mais de muito Acho que não é mais de muito não Vai Alexandre Vai subir E boa fecha Alexandre Bela bola Tem que fazer falta Luan rouba a bola Agora Luan Passa para o Alexandre Vai Alexandre Subiu e é feita o Alexandre Vai chutar de três não Vai chutar Foi lá dentro Passou para o Camisa 27 Vai chutar Chutou de três e cai Bela bola do Camisa 27 Mais três pontos para o Réper Um gladiadores Então o Lucas O Lucas vai tentar ir lá dentro Passou para o Luan Luan vai tentar lá dentro Chutou de três Mais um Mais um Fui na verdade com Step back Faz um Luan Mais três pontos Então foi lá e cai Três pontos Três pontos Briga pela bola Matheus Fica com ela Passa para o Alexandre O Alexandre vai tentar E cai Bela bola do Alexandre Olha a falta do Luan Falta do Luan Lança livre Camisa 23 Chutou e não cai Chutou e não converte Bola do Camisa 0-0 E agora é com o Luan Bola que fica no Luan Vai tentar ir lá dentro O Epoca O Epoca no Luan Baixo, baixo Foi converteu Mais um impacto De que a pouco eu atualizo O placar Chutou, converte Perdeu a bola Vem lá Vem lá Terceiro e quarto Vem o Lucas Fazendo a bola Passa para o Alexandre Alexandre vai lá dentro Passa para Matheus Matheus faz soco Soco vai chutar de três Chutou e não cai Liga pela bola o Luan Vamos fazer falta Pode ataque Pode ataque Acabou bem a falta o Luan Acabou bem a falta o Luan Chutou e não converte Chutou e não converte Continua com aqueles 20 pontos de diferença Vamos para o quarto quarto Gladiadores passando hoje Ele vai pegar o K Sport O da ABB Vai para a final Na verdade ele já tem Uma rivalidade muito grande Há muito tempo Tanto a ABB Com Gladiadores Mas vamos Ainda tem um tempo inteiro Tem dez minutos inteiros De jogo O réper não é bobo Pode diminuir Essa vantagem E pode até chegar Então vamos lá Para lembrar 57 a 37 57 a 37 Vamos para o quarto quarto Último e derradeiro 57 a 27 Gladiadores pensarem Jogarem direitinho E já levam essa Vamos lá Vamos para o Lucas 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 vai tentar ir lá dentro Vai vencer Bate a bola Vai rodar Rodou Não Cai briga pela bola Passa para o Daniel Daniel passa para o Luan Luan vai chutar lá de longe Vai cair Cai Bela bola de Luan Com isso é 60 a 37 O réper A gente tem que tirar essa vantagem Chutar 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 Não cai Bola fica com o Lucas Lucas vai na velocidade Passa para o Alexandre Alexandre passa para o Luan Luan vai subir Não Não sobe Vai passar para o Choco Choco passa para o Lucas Lucas vai chutar de três Chutar Não cai Briga pela bola Fica com o Rappers Com isso continua 60 a 37 Lá vem o Rappers Fecha nele Vai 35 35 Passa lá dentro Devagarinho 23 Toma a foto toda hora E fizeram certinho Ninguém seguiu para fazer a foto Dois pontos para ele Com isso fica 60 a 39 O Choco Choco vai tentar lá dentro Passa para o Alexandre Alexandre vai chutar de três Não Cai Fica com a bola Com o jogador do Rappers Não precisa fazer falta Sem falta Vai chutar de três Não tem problema Chutou Não cai Lucas briga pela bola Vai subir Luan dá um topo Lindo na bola Tira a bola de lá Joga para longe Sai daqui 60 a 39 Vai dentro com 23 Camisa zero Andou com a bola Andou com a bola Isso não valeu Os pontos Não valeu os pontos A luta A luta Vai levando a bola Olha Pensando o que vai fazer Vai tentar lá dentro Se enrola Perde a bola Não tem problema Não faz falta Não faz falta Não faz falta Beleza Não fez falta Tudo bem 60 a 41 Vai o Luan Vai tentar dancar É falta em cima do Luan Tranquilo Está 60 a 41 Sem problema Vai para o 1º Primeiro desse livro Primeiro desse livro Converte Não é 61 a 41 Marquei uns 20 pontos Amplia 62 a 41 Sem fal Cortou Camisa 27 Chutou Não Cai Boa Danilo pega o rebote Passa para o Choco Vai o Choco na velocidade Ele vai lá dentro Não vai brigar pela bola O Alexandre vai brigar pela bola Roda a bola Agora fica com os jogadores É falta Até Falta antes de esportiva Esportiva Em cima do Alexandre Vai com esse livro De magnificação O negócio está ficando feio Chutou Não cai Continua 62 a 41 Converte 63 a 41 Bola é dos gladiadores Chutou 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 Vai lá dentro Para o Alexandre Chutou Não Cai Luan Pega a bola Vai subir Não tem nada Não faz falta Pega lá dentro Não fez Pega o Camisa 6 Pega lá dentro Converte Boa bola 63 63 Vai louco Alexandre Vai para o Choco Vai o Choco lá dentro Falta em cima do Choco Falta em cima do Choco 63 a 40 Tá aí 63 a 42 63 a 43 A gente põe a diferença Choco tem direito a 2 Nosso nível Chutou o Choco Converte Converte A capa 21 Põe a diferença Segundo Choco Não converte Isso é 64 a 43 Ok Podeๆ A Marcela Olha o Choco Middle Anerte Eu pudo Eu pudo Aposto Não Não Eu pudo Eu pudo Eu pudo Eu pudo Eu pude Eu pude Eu pude Eu pude Eu pude Dá pra dar lance livre Chutou e converte 65 a 43 É 66 66 a 46 Não é nem a 43 Não tem um recorde O recorde vem virando bola Vai chutar de 3 Chutou, não cai Bola pro gladiador O Alexandre Pra Choco Choco pra Fernando Andou, andou o Fernando Andou, andou, andou também Quem anda lá, andou cá Quem anda lá, andou cá Vai chutar, chutou Não cai Hoje a bola do Daniel Não tá caindo Tá ajudando muito também no local Lá vem o time do rapper Ah, perde a bola Vai fechar Fechou Daniela Andou vai com a bola Passa pra Luan Vai Luan, na velocidade Luan para, cadencia Passa pra Fernando Lindo passo de Luan Que linda bola pra Fernando Bela assistência Bela assistência E pede tempo Por isso É 68 a 43 É 68 a 43 Já tá certo na final Gladiadores Não é possível Que vai perder agora Vamos pegar o Caosport Vai ser um jogão Vamos pra final Esse time de sub-18 Vem o rapper 16 Foi lá dentro Não fez Briga pela bola Fica com o Choco Choco briga pela bola Passa pro Fernando Vai o Fernando Vai tentar lá dentro Na bandeja E faz Linda bola do Fernando Linda bola do Fernando Com isso É 70 a 43 Tá aparecendo até o Clos Angel de Leque Em cima do Do Portland No último jogo deles Sem foul Não cai Não precisa ter que fazer foul Vai chutar Chutou Bela bola Fica com o Alexandre Alexandre já passa pra Fernando Fernando Vai lá dentro Escorrega Bola do Gladiador 70 a 43 Vai o Luan Vai subir Subiu Não cai Não tem problema É só deixar ele ir Não tem problema Isso Deixa ele fazer a cesta dele Passa pro Fernando Erradamente Vai chutar de 3 E chutou E chutou Nem aro No choco Passa pro Lucas Lucas passa pro Daniel Não chega a bola Continua com o Rappers Então tá 70 a 45 agora 70 a 45 No choco Daniel Daniel Vai chutar de 2 Chuta Bela bola Rússia 72 a 45 72 a 45 Vamos lá Vamos lá 72 a 45 Sem foul Sem foul Sem foul Sem foul Gente Troca a bola É Sai com a bola Muito bem Boa defesa 72 a 45 33 Com a diferença Vai o Choco Traz a bola o Choco Faz a bola Passa pro Matheus Matheus passa pra Fernando Fernando roda Vai na bandeja Não cai Choco briga pela bola Fica com o Rappers Passa pro Camisa 6 do Rappers Sem foul Sem foul Isso garoto Tira a bola Eu fico aqui torcendo e narrando ao mesmo tempo Bela bola Bela bola Bela bola Daniel Passa pro Matheus E assistência Bela bola Bela bola do Matheus Matheus se machucou Matheus se machucou Sai o Matheus Entrou no âmbito Passa pro Matheus Tocou até Um réplico Vai a camisa 0 Vai lá dentro Não faz a camisa A gente briga pela bola Fica com o Fernando Fernando briga a bola E a bola é do Rappers Bela bola é do Rappers Bateu no Fernando Não Falta no Fernando Fernando foi eliminado por falta Boa Isso aí, moleque Chutou Não Cai, Daniel Briga pela bola A bola acaba saindo É do Rappers Falta pouco 7 segundos Chutou Não Cai Vai o Choco Vai o Choco Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo Vai chutar Luan Vai subir Andou Ele queria dar a enterrada dele Ele queria dar o dunk dele Mas não conseguiu Vamos rumo à vitória Tá acabando o jogo Rumo à final Projeto foi feito pra isso Se vai ganhar o não na final Não importa Mas o projeto foi feito pra isso Pra chegar na final Gladiadores queria isso Chegar em mais uma final Um ano e meio No máximo dois anos Duas finais Tá ótimo Pro gladiadores Pega o Daniel Passa pro Luan Vai o Luan Vai na velocidade Ele quer dancar Ele vai lá dentro Oh Não Foi fall embaixo Fall embaixo Dois lances livres Chuto e cai Vai Gladiadores vieram com seis jogadores Sete jogadores hoje Mais uma bola do Luan E mesmo assim consegue Com o time completo do réper Mas os gladiadores conseguem Ganhar Essa partida Falta pouco pra acabar Vamos no quarto e quarto Lavar a camisa zero Vai subir É só deixar Não tem problema Mais dois pontos Correta Vai Luka Vai Daniel Daniel vai subir Subiu Chutou Não caiu Briga pela bola o Luan Briga com a bola o Luan Alexandre Vai chutar Chutou Não Cai Daniel Pega a bola Briga Vai subir Não cai E é falta Falta em cima Do camisa Vai pra dois lances livres Gladiadores precisa só trocar ponto Pode deixar eles fazerem aqui E fazer lá Só precisa trocar ponto E tamo na final Na camisa 23 Chuta Põe e converte Vai Daniel Passa pra Luka Luka passa pro Alexandre Subiu e fechou a bola Bela bola Bela visão do Luka Falta um minuto pra acabar o jogo Falta um minuto pra sagrar esse campeão Pra ir pra final Deixa Deixa aí A bola Mas vai o Luka Luka passa pra Chuka O outro pega Olha Cadentinha Passa pra Alexandre Alexandre pra Luka Oh não Pisa na linha Pisa na linha Bola é fora 36 segundos Tem um ataque pra eles E um ataque para o Luka Falta pouco pra ir pra final Depois de 5 meses sem jogar Chutou Chutou É falso em cima do caminho Zero É que eles estão lutando até o final mesmo Chutou Chutou Converte Vai reduzindo assim A pontuação A diferença Boa aí Boa aí Caio Lucas Faz mudada de pernas Vai buscar pro Daniel O que deu passou pro Alexandre Alexandre passou pro Lucas Lucas vai subir Andou Deu a andada do Lucas 10 segundos Subiu Falta em cima do Camino 23 Com isso O gladiador tem mais uma chance de subir 4 faltas 3 faltas O que deu Burnley? E aí Em cima do Lucas Ai Minha Cabe Minha 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 70 78 a quanto? 58 78 a 58 78 a 58 Foi o meu romance livre pro Lucas 78 a 58 79 a 58 79 a 58 Chuto Não, Caes 79 a 58 Tamo na final Guardiadores vai pra final Da Liga Rio de Basquete Vai se confraternizando Bom jogo